Aí você sai do São Paulo e vai para o Santos direto. Eu vou para o Santos emprestar. Mas por que, cara? Você foi campeão no São Paulo nesse tempo todo? Fui, fui campeão de Libertadores. Eu estava no time do Mundial também. Campeão do mundo também? Eu não viajei, porque era aquele negócio. Agora é uma festa, vai 30. Qualquer jogo vai 25 e tal. Só iam 22. Eu tinha tudo. Eu estava com o passaporte, com o visto, com o terno para viajar para o Mundial do São Paulo com o Milan. Que foi o do Milan. E daí, na hora, dois dias antes, eu fui cortado. Puta, mano. Porque só podia viajar 22, né? E eu não estava... E o terno falou o que para você? Não, o cara ia falar 22. Mas eu tenho tudo lá. Toda a parte na Libertadores. Você jogou Libertadores? Chegou a jogar? Joguei, joguei. Na Libertadores eu joguei. Na que ganhou do Universal Católica. Aquela eu estava. E depois na outra que perdeu, que o Palinho errou o pênalti na final. Aquela lá eu joguei, joguei mesmo. Aquela eu joguei de titular. Teve até um jogo que para mim foi no São Paulo, né? Tirando a Taça São Paulo, que eu fiz três gols contra o Corinthians lá na final, né? Da Copa São Paulo. Foi um jogo com o Palmeiras no Pacaembu. Que o Palmeiras... O Zete... Eu nunca vi um goleiro pegar tanto que nem o Zete pegou aquele dia, cara. O Pacaembu... E o Telem colocou de titular, deixou o Palinha no banco, colocou o Vitor lateral no banco. E botou o Cafu para jogar de lateral. E eu joguei de titular, cara, nesse jogo aí contra o Palmeiras. Só que o Palmeiras tinha. Era o Evairzinho, o César Sampaio, o Edmundo, o Roberto Carlos. Tá, mas e aí? Ganharam? E daí empatou. E daí o São Paulo passou e foi para a final, né? Era acho que semifinal de Libertadores. Eu joguei isso, Ju. Mas foi sensacional até. E daí o São Paulo tomando um chocolate do Palmeiras. Daí chegou no intervalo, o Telem chegou para mim e falou... Vou ter que mudar o time. E eu já sabia, né, cara? Vai sobrar para o mais fraco, né? E daí ele me tirou, colocou o Cafu para o meio. Acho o Vitor na lateral. Depois colocou o Palinha. Leonardo jogar nesse time. Era um ano de time. É o que a gente estava falando, né? Anos 90, né? Você pegava o Palmeiras para o Malate, o São Paulo do Telem. E depois veio o nosso Santos, né? O Santos comigo. O próprio Corinthians, cara. Daí você pegava o Grêmio do Filipão, o Arce, Paulo Nunes, Jardel, o Flamengo. Todos os times eram... O Atlético Mineiro também, que tinha o Guilherme, que tinha o Marques. Não tinha moleza, cara. Não tinha moleza, era só jogão, né? Parada era dura, né? Só timão, né, cara? Só timão. Caraca, eu lembro dessa época aí, Capela. Nossa, está louco. Pelo amor de Deus. A década de 90, tudo bem, a de 70 foi maravilhosa. A de 90, para mim, velho, foi a época assim... Não vou falar a época de ouro do futebol brasileiro, mas foi uma das. Porque se você for pegar os outros times, cara... Hoje em dia, eu costumo falar que o jogador passa na porta da Vila Belmiro, do estádio do Morumbi, os caras vestem a camisa. Na década de 90, para você conseguir jogar naquele time, você tinha que ser muito bom de bola para não falar craque. Porque era difícil ter um pé de rato em cada time. Era muito difícil. Mas a tua identidade com o Santos é maior do que os outros times, não é? Cara, é engraçado isso, Ulisses, porque eu vou na Vila, daí os caras falam assim... Pô, olha o São Paulino chegando aí, me enche o saco. Daí eu vou no Morumbi, os caras falam... Olha o Santista. Então tem um relacionamento muito legal de eu não ser nem muito ídolo de um só. Que nem você fala Rogério Senna, São Paulo. Você fala o Marcão, Palmeiras, Marcelinho, Neto, Ronaldo. O Ronaldo, o Corinthians, não tem como. O Giovani mesmo, o Giovani e o Santos. Então comigo tem essa brincadeira até legal, porque os caras me enchem o saco. Eu vou num e falo outro e tal. Mas é que eu joguei como titular mais no Santos. No São Paulo eu fiz parte de uma geração muito vitoriosa, mas eu não jogava muito, cara.